Fala galera, o que que a gente tá falando aqui? Pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de youtube live galera, e é isso que eu vou pedir pra vocês se inscrevam no canal, dê seu like, compartilhem na rede social galera, ativam seus amigos. Galera, não tinha um vídeo de um bug aí no jogo, mas bora tanto, tomara que não tem bug hoje novamente ó, então já tem aqui coisa que vai receber, tem aqui essa caixa que foi que a gente tentou reformar aqui nossa coisa, ah não galera, foi a nossa webcam que a gente comprou também no último vídeo, tomara que não começa a bugar de novo aqui ó, por enquanto não tá bugando, então bora a escola, porque a gente tá muito atrasado aí no estudo, a gente tem que chegar aqui no verde escuro aqui, a gente tá no amarelo ali, então bora a escola, já que mais um pouco, bora aqui ó, estudar aqui, nosso boneco bora deixar ali pra estudar, e depois quando a gente voltar eu acho que a gente vai gravar um vídeo, a gente já tá ali com 1651 inscritos, vamos que a gente tá indo muito bem aqui, nosso canal tá crescendo ali aos poucos, pessoal postou 4 vídeos no canal, e já tem ali 1651 inscritos, a nossa mãe chegou ali para reclamar com a gente, porque é, a gente não foi muito a escola, ela vai, chega aí pra gente vai dizer que a gente não tá indo muito a escola, a escola me ligou, é, me disse que é, a gente não está indo muito a escola, então beleza, então ó, a gente chegou, estamos com fome, bora comer, é, primeiramente a gente vai comer, bora aqui pra comer, e depois a gente vai dormir, a gente vai dormir, quando a gente acordar, a gente vai gravar um vídeo, a gente grava um vídeo, depois a gente grava um vídeo, a gente eu acho que, a gente vai escola novamente, a gente vai escola novamente, e depois a gente vai, arrumar um emprego, pra gente conseguir um dinheiro, e a gente, é, é, ter mais, ter mais um dinheiro aí pra gente comprar jogos, e comprar, mais equipamento aí para o nosso canal, tem algum negócio aqui, que liberou aqui, ó, tô dando uma olhadinha, ah, isso aqui liberando aqui, ó, esses negócio aqui, não sei o que é isso não, não sei o que é isso não, vai melhorar, de corrida, tem esse aqui também, ó, que eu achei, eu acho que é pra gente escolher, né, até aqui, ó, tô vendo aqui, ó, talentos, além de ter o significado, a gente tem que escolher aqui, nosso talento, que a gente prefere, né, ó, não sei, tem dois aqui, tem esse aqui, casual, e tem esse aqui, que eu não vi ainda, ó, isso aqui, ó, primeiras impressões, eu acho que, não sei qual é, não, deixa os sugestões aí, qual eu escolho desses dois aí, ó, se vocês aí conhecem o jogo, me ajudem, então bora que dormir, depois que a gente acordar, a gente vai gravar aqui, um vídeo, deixa eu ver, o vídeo que a gente vai gravar, né, fazer informações, fazer compras, gravar um vídeo, bora aqui, ó, escolher um jogo aqui, pra gente gravar aqui, esse canal, agora deixa eu ver os jogos que tem aqui, a gente comprou um novo, não sei se ele ainda está em alta ali, ó, não está em alta, é isso aqui, foi isso aqui, ó, que a gente comprou, está em alta aqui, esse jogo aqui, ó, então bora gravar ele aí, ele está em alta, então a gente tem que gravar aí, para que a galera gostou, galera, a galera gostou, então bora gravar mais um vídeo aí, e vai ser esse aí, do, não, nem viu, não, jogo, é League of the antes ali, gameplay, então bora ali, ó, não sei se o último microfone que eu coloquei é o certo, que tem essa, ó, modificacional, bidirecional, que eu não sei qual que é o mais bom aqui, vou deixar assim mesmo aí, modirecional, então bora ali gravar nosso, ah, tem que ficar melhor, mas a gente já melhorou ali, então bora gravar aí nossa gameplay aí, nosso terceiro vídeo aí desse jogo, então bora ali, posta a nossa vida, a gente está ali, ó, com 1651 inscritos, vamos lá, a gente tem muito bem aqui, nosso canal está crescendo mais e mais aí a cada, a cada momento, ó, você começou a gravação, a gente vai aqui, começamos a gravação, a gente vai aqui, bora clicar isso aqui, ó, bora clicar isso aqui, e você começou a gravação, já foi o que passou ali, ó, você subiu de leve, a gente subiu de leve, então bora, a expressão felicidade, tem comentário cantando, agora bora aqui, expressão de felicidade, é, expressão de felicidade ali, está subindo aí, o roteiro foi bem, a atuação foi bem também, e você superou o desafio fácil, o desafio fácil, a gente, tem isso aqui, ó, então bora nesse aqui de 4, que é o 4, 1, coisa ali, eu nem vi o que tem escrito, mas beleza, foi o que vamos, a gente tem o nosso vídeo ali, ó, roteiro 2, atuação 2, som 6, nosso sensor, a gente foi muito bem, também porque a gente comprou ali nosso novo microfone, pós-produção a gente foi 4, a gente está indo muito bem, então vamos evoluindo ali, gravando muito bem os vídeos, ó, bora ver aqui, ó, a gente, ó, primeiramente, ó, já tá tudo certinho aqui, em ordem, então bora botar aqui, ó, pronto, essa é a nossa edição, e aqui, bora suavizar, e adicionar um título, ou graduar, galera, bora adicionar, deixa eu ver como que tá aqui, ó, a gente tá em 2 ali, em título, então eu vou em título, bota aqui título, adicionar um título, e vou graduar, galera, vou suavizar aqui o coisa também, ou graduar. graduar, suavizar, eu acho que não, vou graduar aqui, ó, e graduar, a gente só tem 2 aqui no vídeo, então bora graduar aqui, pra ver se o vídeo fica melhorzinho ali, bora ali pra acessar o nosso vídeo, aqui, ó, interesse foi 54%, conteúdo foi 49%, qualidade de vídeo foi 70%, ó, novo recorde, edição, aí foi ali, novo recorde também, estamos indo muito bem, a nossa, tá indo muito bem aqui, novo recorde, novo nível em tudo aqui, ó, experiência obtida aí, então bora publicar aí nosso vídeo, e bora ver se nosso canal vai subir aí mais e mais aí nos vídeos, então bora, eu disse a vocês que a gente é a escola, enfim, então bora escola, bora escola aí, a gente tem que terminar ali em verde para a nossa mãe ser agradável, beleza, a gente vai para a escola à noite aí, então vamos que vamos ali pra escola, quando a gente voltar a gente ver aí nosso vídeo, e, eu acho que a gente vai estar com fome, né, com fome, é, não, estaremos com sono, e com fome também, galera, então bora comer, a gente come e vai dormir, a gente vai dormir, nossa, é o inscritinho, galera, eu gravo o vídeo, quando eu chego, eu gravo o vídeo, é, não, quando eu chego, eu como, e gravo, galera, mas não, vou dormir depois, vou dormir tarde aqui, só, mas beleza, bora tentar aqui gravar nosso vídeo depois, é, bora dormir então aqui, ó, botar aqui para dormir, e depois a gente grava mais um vídeo para nós, nós estamos ali com 1650 e 1 inscritos, bora ver como é que está aqui na nossa escola, bora ver aqui a escola, próximos efeitos não, cadê nossa prova, nossa prova ali, isso aqui é o que, as suas notas, nossa, a gente foi mal, hein, muito mal ali na nossa prova, a gente só recebeu a prova ali, é, eu tentei, eu tentei, mas não deu, beleza, eu tenho aqui, ó, ó, há um, pedido de um amigo, pedido de um amigo, aproveitando você, aqui existiu, ah, galera, está confiando aqui, ó, a gente para ir em um evento aí, com o YouTube, então a gente vai, galera, bora ir para esse evento ali de YouTube, a gente está com 2 milhões de inscritos e nossa mãe tirou nosso PC, é, nossa mãe tirou nosso PC, olha, nem vi, ó, saiu aqui agora, você quase passou na prova, mas, é, 4 de, a gente perde nosso PC, e o tempo está voando ali, eu não sei porque o tempo está voando, acho que a gente está sem o PC, né, galera, a gente está sem o PC, mas pelo menos a gente postou aquele vídeo ali, e deu para a gente ganhar um pouco de inscritos ali, então, já que a gente está sem o PC, bora aqui, ó, estuda não, bora trabalhar, ela devolveu o nosso PC, beleza, devolvendo o nosso PC, então, bora, ó, nosso dinheiro está subindo ali, olha lá, nosso dinheiro ali, ó, está subindo, então, já que o nosso canal está dando lucro, bora gravar mais um vídeo aqui, bora ver se aquele jogo ainda está em alto, se aquele jogo estiver em alta, a gente fazer compra, não, fazer compra não, a gente não vai dar errado ali, então, bora logo aqui ver se tem algum jogo novo aqui para a gente gravar, acho que está indo muito bem, 2 milhões de inscritos, 2 milhões, não, já vai, 2 milhões, 2 mil inscritos ali, ó, tem esse jogo aqui, ó, Brock Ward, aqui, ó, PC, está custando ali, 29, 29 dólares, eu acho que vou comprar ele, ó, só um jogo novo ali, que a mostrou ali, não sei, não sei porque não apareceu aqui, que é um jogo de carro, ou apareceu, não apareceu, o títulozinho, mas não apareceu, então, acho que vou comprar esse jogo aqui, ó, o Brock Ward aqui, bora comprar ele, bora ver se a gente cresce mais também, as visualizações crescem também ali, inscritos ali para o nosso canal, a gente comprou ali, só esperar a gente, ele chegar aí na nossa casa, então, por enquanto que ele vai vindo chegando, bora gravar mais um vídeo, deixa eu ver o que é que a nossa mãe aqui ali, ela está mandando a gente para a escola, você não estudou praticamente nada nessa semana, foi mãe, eu sei mãe, mas eu vou nessa semana, eu vou focar nos estudos aí para a gente passar nessa próxima prova aqui, é, nosso jogo chegou, então, bora gravar aí nosso primeiro vídeo, aí desse jogo, escolhi um jogo, bora escolher aqui um jogo, e vai ser esse novo jogo aí, bora, o jogo do, o jogo aqui melhorou aí, o, coisa que eu estava gravando aí, eu estava, é, quando eu estava buscando no último vídeo, tomara que nesse, não, porque pelo que eu estava vendo aqui, não estava buscando muito, não estava buscando muito aí, eu acho que melhorou o bastante aí, então, acho que está tudo configurado aqui, bora gravar esse vídeo aí, para a galera aí, ó, Brock Ward ali, então, bora gravar esse vídeo, e, bora, a gente tem que liberar aquele negócio ali também depois, mas, eu acho que dá tempo depois, é, depois a gente libera ali, ó, tem ali, ó, jogo carregando, a gente tem que, jogo carregando, é, tem isso aqui, ó, bora botar esse, coisa aqui, que é, é título, é, é, roteiro, é, roteiro aqui, esse aqui tem aqui, ó, tutorial do jogo, beleza, tutorial do jogo, tem, ó, tem tudo isso aqui, olhar assassino, um comentário, não, olhar assassino aqui, para a gente ali, a gente, é, a gente tem aqueles mercenários, que a gente só joga para ganhar os jogos, tem aqui, ó, primeiro jogo, a, a prisão do jogo, beleza, para apresentando o jogo, bora, comentário, cantando na expressão felicidade, a expressão felicidade, ó, mostrando aqui, aquelas cenas top que tem nos jogos aí, então, tudo, tudo bom ali, bora ver como é que ficou nosso vídeo, tomara que seja bem, ó, teve aqui, ó, nossa, agora a edição vai ficar um pouco mais difícil, hein, bora aqui, ó, a gente vai colocar primeiramente, deixa eu ver aqui, assim, a gente, coloca todo jeito isso aqui, aí a gente bota isso aqui, ó, se ele quiser vir ali, que bugou ali, mas beleza, bugou ali, ó, esse aqui não, agora eu quero o outro, vai bugou junto, é, galera, bugou ali, ó, não quer vir um, aquele, esse outro coisa aqui, ó, não quer vir, então, bugou aí nosso vídeo aí, eu vou deixar assim, ó, vou deixar assim, ó, bora botar aqui, um roteiro, não, um roteiro tapinha, né, vou adicionar aqui, ó, graduar aqui nosso vídeo, e bora aqui adicionar, um roteiro, bora aqui, eu vou botar esse, não, vou botar aqui, ó, graduar, pronto, vou deixar assim, graduado, essa bosta aqui, bugou, a gente não tem como tirar esse negócio aqui, então, vou deixar assim, bora processar nosso vídeo, praticamente vai ser mal, vai ser mal esse vídeo, não vai recorte, é, foi mal, esse vídeo não, não foi muito bem, porque bugou ali o negócio, então, praticamente, vai ser horrível esse jogo aqui, ó, foi muito mal esse vídeo aí, mas, beleza, a gente só pode esse vídeo aí, depois a gente posta mais desse aí, tem alguns negócios aqui pra que a gente ganhou aqui, ó, que é 9 skills pra gente comentar, comentário profissional, a gente liberou ali, e tem isso aqui, galera, eu acho que eu vou, acho que eu vou liberar isso aqui, ó, não sei, não sei, eu vou esperar de vocês aí, eu perguntei pra vocês aí, vou deixar aí, então, bora aqui estudar, comprometi a nossa mãe aí, a nossa mãe aqui, a gente ia estudar, então, bora estudar ali, depois a gente vai, nossa, eu já chegava muito cansado, hein, depois a gente vai comer, e depois a gente vai dormir, acho que a gente vai tudo isso aí, depois vai dormir, e quando a gente acordar, a gente grava mais o vídeo, não sei, ou a gente vai pra escola, bora aqui, ó, dormir, bota ela aqui pra dormir, beleza, vixe, o nosso PC já está também ali, ó, quebrando, já apareceu aqui, você tá quebrando ali, então, a gente vai ter que reparar nosso PC quando a gente acordar, então, bora dormir ali, não sei porque não foi comer, a outra ir pra comer primeiro, ele foi dormir primeiro, nada a ver, aí, beleza, bora ali, coisa aqui, ó, bora deixar a câmera pro outro lado aqui, deixa eu ajeitar aqui, então, bora ali, ó, informações do PC, bora aqui tentar ajeitar aqui, melhorar nosso PC, reparar PC, aqui, ó, reparar PC, 20 dólares, vai chegar aqui um, o cara que conserta o PC, eu não sei porque não, eu mesmo já consertei o meu PC, eu não sei porque não, galera, eu mesmo já consertei o meu PC, então, o que devia consertar sou eu, engastar 20 dólares ali, para ele ajeitar nosso PC, vai ganhar dinheiro de graça ali da gente, ele tá ganhando dinheiro, hein, galera, estamos ganhando ele, ó, 3 dólares, 4 dólares ali, no canal, bora dar uma olhadinha, por enquanto que tá ajeitando ali, não sei porque, como é que vai dar pra gente enfiar nosso canal aqui, mas beleza, bora tentar aqui enfiar nosso canal aqui, ó, é, não quer pegar ali, então, bora comigo, bora comer, que a gente tá com fome, ou vai à escola, galera, não, bora comer ou bora à escola, bora comer primeiro, e o jogo bugou, nossa, eu não acredito nisso não, hein, o jogo bugou ali, de novo, ali a porta, não quer pegar, então, bora aqui, ó, a gente tem uma nova loja aqui, beleza, bora aqui fazer, eu sei tá aqui, então, liberou aqui uma nova loja ali pra gente, bora até ver o que é isso aí, vai ver a loja que liberou, cadê a loja que liberou aqui, disse que liberou a loja pra gente, cadê a loja, isso aqui é a loja, beleza, isso é a loja, então, bora, coisa isso aqui, ó, que é pra melhorar aí nosso PC, mais um de energia, ó, beleza, vou comprar aqui, e gasteiro, isso é gasteiro, né, é, gasteiro, não sei ali, beleza, bora aqui, tira aqui, eu não sei, disse que ia abrir uma loja ali, mas não abriu a loja nenhuma ali não, hein, não vou matar nível, beleza, isso aqui, bora, bora ver o que é isso aqui, não vou correr de nível e ir para a conversão, a conversão, a gente tem que ir para a conversão ali, nossa, a gente tem que arrumar 11 dólares, a gente tem que arrumar 100 dólares aí, para e para essa conversão, e a gente não tem esse dinheiro aí, a gente não tem esse dinheiro, então, bora trabalhar, bora trabalhar aí, para a gente tentar arrumar esse dinheiro, eu tenho aqui, cuidar do jardim, tenho que lavar carros, e tenho aqui, um coisa, sapatinho, bora, o mais que está, tem mais dano aqui, então, vou deixar aqui, 4 horas ali, para a gente engraxar o sapato, e a gente, eu acho difícil a gente conseguir esse, esse dinheiro aí, a tempo, eu acho muito difícil a gente conseguir esse dinheiro aí, mas, bora tentar, se a gente conseguir, a gente, a gente vai, se a gente não conseguir, é, a gente não vai, tem aqui jogo novo, acho ali, bora ver o que é que essa menina quer aqui também, que a gente, deixa eu ver aqui, como é que está aqui, nosso, coisa que está a história, nossa, que está no vermelho, estamos indo muito mal, ah, você não veio comigo para a conversão, nossa, foi, a gente perdeu a conversão, então, o tempo já passou aí, a gente não deu, a gente também está sem dinheiro, não deu para a gente, pagar o nosso, nosso ingresso, beleza, você tem que pagar 2 meses, 2 meses, beleza, então, acho que 2 meses, alguns adiantados, para apostar, apartamento, agora, está convidando a gente para ir para um apartamento ali, para, não é isso mesmo, galera, será, acho que a gente poderia ir morar com, uns YouTube aí, no apartamento, não sei, não sei se aí, seria bom, ou se seria ruim, tem aqui, eu estou me lembrando, agora, quando eu me mudei para o meu quarto novo, eu decidi, que, queria personalizar, ah, então, tem como personalizar esse quarto aqui também, isso eu não sabia nem, galera, não sabia disso aí, beleza, eu creio que não sei o PC, para fazer compras, clico aqui na loja, para, beleza, a gente tem que ir aqui no nosso PC, se, eu acho que o bugou, bugou novamente aqui o jogo, não quer ir ali, eu não sei porquê, então, bora aqui se aproximar aqui no nosso PC, nem isso que eu quero pegar, então, eu vou ter que nas aulas aqui de novo, o que o jogo bugou novamente, é, tabucando demais aqui o jogo, então, a gente não tem muito o que fazer aqui, é mais, a gente não tem como aqui, apertar aqui o nosso PC, não quer pegar, praticamente, eu acho também na porta, não quer ir, nem aqui, então, finalizou por aqui galera, então, finalizou por aqui, se vocês curtiram, deixo lá que vocês, compartilhem nas redes sociais, divulguem para os seus amigos, e peço perdão por vocês, porque, nosso, é, às vezes bugou aí, e a gente não consegue jogar, então, isso que eu vou botar a pausa aqui, o tempo está passando, estava perdendo tempo, então, isso galera, vou ficando por aqui, pedindo, seja você, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha, nas redes sociais galera, divulguem seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!